Tem 41, processos 48.500, 232, 2013 e 86 e 547, 2013 e 23. Cancelamento da reunião presencial prevista na audiência pública nº 51 de 2013, que tem por objetivo colher subsídios e informações adicionais à revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Alagoas e reabertura do prazo para previso de contribuições. Diretor, relator doutor Antra Pepitone. O contrato de concessão de distribuição nº 7, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEAL, definiu a data de 28 de agosto de 2013 para a realização de sua terceira revisão tarifária. Na reunião de 28 de maio de 2013, esse colegiado decidiu submeter a proposta de revisão tarifária à audiência pública entre o período de 31 de maio e 9 de julho de 2013. E também estabelecemos uma audiência pública presencial em 5 de julho de 2013, em Maceió, no estado de Alagoas. E em decorrência dessa decisão, então, foi publicado o aviso de audiência pública nº 51 de 2013. Em 2 de julho, senhores diretores, por determinação desse colegiado, foi publicado o aviso de suspensão nº 51, informando que a reunião presencial que ia se realizar em Maceió, ela fora suspensa. O aviso indicou ainda que permaneceriam inalteradas as formas e o prazo de envio de contribuição por escrito. E na sessão de 16 de julho, foi na sessão passada, essa diretoria aprovou o aperfeiçoamento do rito do processo de revisão tarifária, diria, periódica, alterando, então, o dispositivo do módulo 10.1 do PRORET. E na ocasião, visando harmonizar o PRORET com a redação da norma de organização nº 1, foi evidenciado que a realização de audiência presencial deve ser avaliada pela diretoria colegiada na análise de cada processo de revisão tarifária, e não já sendo uma prática default. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria já se manifesta nos itens 41 e 42, que é de cancelamento de reunião presencial de audiência pública, está no âmbito da discricionalidade da diretoria, e já com previsão normativa na norma de organização da ANEL nº 1, portanto, a matéria está em condição de ser deliberada. Então, vou fazer um resumo aqui da fundamentação. Agora, essa previsão, ela pertence aqui à discricionalidade do colegiado. Então, em 2 de julho, por determinação do colegiado, foi publicado o aviso de suspensão nº 51, suspendendo a audiência pública, e tendo em vista a decisão tomada, aqui não é dia 16, foi reunião do dia 9 de julho, do Terrado, na linha de que a realização da audiência pública presencial, ela vai ser tratada, sua conveniência e oportunidade na análise de cada processo tarifário, optou-se, então, por cancelar, estamos optando, nesse momento, por cancelar a realização da sessão presencial em Maceió. E, como medida compensatória, senhores diretores, entendemos adequado abrir por mais uma semana, no período entre 17 e 23 de julho de 2013, o prazo para envio de contribuições por escrito, de forma a possibilitar a maior participação da sociedade. Então, a proposta aqui é abrir por mais uma semana o prazo de contribuição que já estava encerrado, por contribuição documental. Então, dessa maneira, não haverá qualquer prejuízo para os interessados que apresentem suas contribuições, visto que não poderão fazer, que poderão fazer o intercâmbio documental, inclusive, mediante o correio eletrônico. Então, com base em tal exposição, considerando que o Conselho do Processo 48500-000232-2013-186 e o 48500-000547-2013-2023, voto pelo cancelamento da reunião presencial prevista pela Agência Pública nº 51, de 2013, que trata da revisão tarifária da CEAL, e bem como voto pela reabertura, entre 17 e 23 de julho, do prazo para envio de contribuições por escrita. É o voto. Em discussão, em votação. Bom, senhor, só observar que eu deveria ter feito o mesmo com o caso da CELP, mas na última segunda eu já pedi a redistribuição do caso, porque... CELP. CELP e CEPISA. Desculpa, o caso da CEPISA, é verdade. Eu falei CELP. É, não. O caso da CEPISA. E CELP também. É, também. E na última reunião, pelo menos o da CEPISA, eu sei que foi distribuído pelo doutor Edvaldo. A CELP eu não tenho presente para quem foi distribuído. Então, ficou faltando isso, mas imagino que na próxima reunião, os novos relatores já possam... Dá tempo? Essa é a minha pergunta? Dá. Senão que eu não estava nem sabendo. Ok. É. Agora o CELP eu não identifiquei para quem foi, tá? CEPISA, doutor Edvaldo. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmbico, a diretoria decidiu pelo cancelamento da reunião presencial prevista na audiência pública 51-2003, que é a que trata a respeito do processo de revisão tarifária da CELP, e também pela reabertura entre os dias 17 e 23 de julho de 2013 do prazo para envio de contribuições por escrito. Só ressaltando o que já disse o doutor André, essa reabertura é oportuna, porque como já tinha encerrado e tinha uma expectativa da sessão presencial, então, na medida que estamos cancelando, estamos reabrindo para quem desejar contribuir ainda terá essa oportunidade. Procâmbico.